Olá pessoal, bem-vindos ao nosso último vídeo de 2018, ano novo tá aí e temos que comemorar e tem uma maneira mais gostosa do que brindar com os amigos? Eu acho que não, hein? É por isso que a nossa receita de hoje eu vou ensinar você fazer alguns drinks para você comemorar com seus amigos e com seus familiares, lógico para começar eu vou te ensinar a fazer uma amarula caseira, econômica, gostosa você não vai se arrepender dessa receitinha, tá? Garanto que você vai fazer e para ela a gente vai precisar de leite condensado, creme de leite, chocolate em pó conhaque e essência de baunilha não se preocupe com as quantidades, ai gelo, tá pessoal? Não esquece do gelo não se preocupe com as quantidades que eu vou deixar tudo na descrição do vídeo, tá? Vamos começar? Vamos levar todos os ingredientes para o liquidificador muito prática, gente que os fabricantes não descubram, porque essa é muito econômica depois que você fizer essa, você não vai mais querer comprar gelo, você põe a quantidade que você achar o suficiente vou levar para bater e já volto com vocês então essa é a nossa amarula já bati, vou deixar ela aqui reservada para a gente pular para o nosso outro drink que é uma caipirinha com água de coco esse é o diferencial dessa caipirinha, tá? eu acho ela mais refrescante então a gente vai usar água de coco limão espremido cachaça essa, essa cachaça foi ganhada muito ela é muito especial, tá? não se preocupe com as quantidades que vai estar na descrição açúcar e gelo vou bater já volto essa é a nossa caipirinha com água de coco também vou deixar aqui do lado reservada e agora vamos fazer uma clássica batida de vinho que a gente vai usar vinho da sua preferência, tá? eu estou usando vinho suado vinho tinto suado leite condensado e eu vou usar aqui um pouquinho de morango se você não tiver dá para fazer sem morango também, tá? e gelo vou levar para bater já volto mostrar para vocês e essa é a nossa batida de vinho então aqui estão as nossas três batidas três sugestões de batidas para você receber os seus amigos os seus familiares e não fazer vergonha porque são muito gostosas viu? e já vou avisando que antes que você comece a experimentar já deixa o seu like já compartilha esses vídeos todos os vídeos e gente em especial esse vai compartilhando compartilha com seus amigos nas suas redes sociais se não for inscrito se inscreva no canal só receitas deliciosas então não perca as novidades do canal vai lá e se inscreva eu vou montar um ambiente que é uma sugestão para você estar servindo na na sua no seu ano novo se quer montar uma mesa bonita então eu vou fazer uma sugestão de montagem tá bom? já volto mostrar para vocês então essa é uma sugestão bonita e deliciosa para você receber os seus amigos em casa e para finalizar pessoal eu vou dar uma dica sensacional para vocês quando você for tomar um vinho às vezes você comprou o seu vinho e esqueceu de pôr para gelar você não vai colocar gelo no seu vinho então a ideia é essa ó congelar frutas coloca frutas congeladas nesse caso aqui eu congelei uvas então a gente coloca uva no nosso drink ele vai gelar e não vai deixar o nosso vinho aguado tá bom? eu acho que hoje vai ser um pouco difícil hein gente eu vou experimentar tudo isso daqui será que eu vou conseguir? o vinho eu não vou experimentar porque eu já sei como que é o vinho muito gostosa essa é muito boa parece parece para criança bem levinha essa para quem quer uma coisa mais refrescante e essa para quem quer uma coisa mais sofisticada uma delícia gente maravilhoso então é isso pessoal chegamos ao fim de mais um ano eu espero ter vocês o ano que vem assistindo os meus vídeos compartilhando e mais uma dica bebam consciente com moderação e vivam a vida da melhor maneira possível um feliz ano novo para vocês muito obrigado e até 2019 amado amado